Inter e Fluminense, semifinal de Libertadores. E a primeira questão é que não tem favorito. Tá absolutamente em aberto tudo. Porque, bom, fosse Inter e Olimpia, o Inter seria favorito. Ah, o Olimpia definiria o jogo lá no Defensores del Chaco por ter a melhor campanha e tal. Mas a gente viu os dois jogos contra o Fluminense, nós vimos eles jogando aqui. Cara, o Inter é melhor do que o Olimpia e naturalmente entraria como favorito neste confronto. Contra o Fluminense, não. É no mínimo igual, e é no mínimo igual porque eles têm muitos pontos positivos. O Inter tem uma grande vantagem, que é decidir no estádio Ubera Rio, com 50 mil pessoas, esta partida ou este duelo para passar a final no Maracanã. Mas é só. E este talvez seja o grande trunfo do trabalho do técnico Eduardo Cudê, dos jogadores da direção colorada. A decisão vai ser no estádio Ubera Rio. Mas de resto, e eu me permito aqui fazer várias considerações sobre o Fluminense, eu não vou analisar o Inter porque a gente analisa o Inter no dia a dia e todo mundo sabe os muitos pontos fortes que o Inter tem. Mas aqui, eu quero te mostrar algumas questões extremamente relevantes do time do Diniz que precisa ser avaliado. Aliás, eu já começo por isso. Diniz tem uma grande vantagem, que é um trabalho de um ano e meio no Fluminense. É ele que leva esse time a uma classificação no Brasileiro para Libertadores e que vai moldando, contratando jogadores, colocando atletas no elenco para este momento. É um trabalho de um ano e meio, aproximadamente, contra um trabalho de dois meses apenas, até a hora do jogo vai ser mais ou menos isso, do técnico Eduardo Cudê. Bom, mas aí te precisa falar sobre as virtudes do Diniz em si. Eu não acho absurdo quem diz que o Diniz e o Cudê têm semelhanças, tá? Parecidos, iguais eles não são. Mas, por exemplo, eles são técnicos considerados modernos, que gostam de adaptar o seu estilo de jogo ao adversário, que têm algumas questões importantes como o zagueiro tem que saber jogar e tudo mais. Mas, por exemplo, tem uma diferença clara, categórica entre os dois, que é bem importante colocar aqui. O time do Fernando Diniz é maluco, tarado, aficionado pela posse de bola. Diniz é maluco com isso. Todo mundo tem que ter a bola a todo momento e ele vai ficando com a bola a todo tempo. O Cudê tem a velha frase do Cudê. O Inter não anda, o Inter corre. O Inter tem que correr. Então, o Inter não se importará. Embora tenha zagueiros que saibam sair jogando, o Inter gosta da bola e tudo mais. Se tiver uma correria louca e sai tabelando ali, chega na cara do gol e faz um gol. O Cudê, ele tem essa situação completamente diferente. Embora, insisto, os dois técnicos têm algumas situações muito parecidas, mas tem essa sensível. E eu diria que não é tão sensível assim a diferença. Um muito mais posse de bola, o outro muito mais louco, muito mais intenso. Aliás, pouco os dois são. Os dois são completamente malucos na beira do gramado. Os dois gristão muito, os dois gesticulam. Os dois são aqueles caras que acreditam demais em táticas e que fazem ajustes para tentar pontos fortes e fracos do adversário. Não é aquele cara, tipo o Renato, que é muito motivador, mas que na parte tática diz, olha, eu treino meu time para minha parte tática e não me importo muito como um adversário vai jogar. Pelo menos é o discurso do Renato no Grêmio. Eu jogo de qualquer jeito. Não, os dois técnicos fazem essas adaptações.